A minha vida, ela não tentará, só tem isso que vai juntar Hoje eu vou sair, vou me valer pelas alçadas Fica em pé, minha sala, não vou te perdoar Não vou te perdoar Fica em pé, minha sala, não vou te perdoar Hoje eu não quero mais Hoje eu não quero mais Hoje eu já me fiz o meu E o sol e a luz ou de mim Eu só quero que eu sou de hoje em dia Quando o sol não te vi Eu só quero que eu sou de hoje em dia Não vou te perdoar Eu quero mais de como você vê É esquecer essa mulher Sei por que a alegria não grita É uma noite que nem pra ele mudar E my heart will not stop holding Eu não consigo pensar em mim É uma noite que eu não conheço É uma noite que eu não consigo Eu não sei, não sei, não sei Na minha feira, o amor Faz o queijo na sua casa Hoje eu vou sofrir Hoje eu vou sofrir Hoje eu vou sofrir Pela senhora Que já entregue a sua Um poder no ar Um poder no ar Cantei a você, hoje eu não quero mais, hoje eu não quero mais Você só me fez com ver, que o sonho é que o sorri, que o papo faz Não vou me agarrar, posso ver, que é o mais que você vê, que é o mais que você vê E você, que sabe a vida na segunda, e eu não te vi, que é o mais que você vê Não vou me agarrar, não vou me agarrar, não vou me agarrar, não vou me agarrar Não vou me agarrar, não vou me agarrar, não vou me agarrar Mas eu sou essa mulher Sei, que a minha vida é bem futuro, que a minha vida é bem futuro Que a minha vida é bem futuro, que eu amo essa mulher Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tchau, tchau.